A gente gostaria de saber se está confirmada a ajuda que o governo federal vai repassar para os estados, quanto que o Rio Grande do Sul vai receber dessa ajuda e se essa ajuda vai ser suficiente para que o 13º seja quitado ainda em 2016. Tudo que vier do governo federal vem daquilo que já existe, que no caso é uma parte do fundo de exportações, que são em torno de 170 milhões, mas que isso representa 130 porque tem que ser repartido com os municípios, 25% vão para os municípios. Em segundo lugar, a repatriação, que vai representar mais uma parte de cento e poucos milhões, se acrescida a parte da multa, senão serão apenas 70 milhões. Isto quer dizer que representa um décimo do 13º salário, é apenas uma parte, mas ajuda para equilibrar as contas, para ajudar, buscamos outras maneiras e outras formas e nós estamos desde o ano que passou procurando manter em dia o salário dos servidores e o ano passado conseguimos o 13º, quitá-lo através da venda da Folha do Estado para o Banrisul, que nos permitiu pagar o 13º no ano que passou. Certo. E assim, a fim de cortar os gastos, o seu governo vem reduzindo as classes e turmas escolares. Com essas tais medidas, a qualidade da educação não fica comprometida e, consequentemente, o aprendizado também e também não causa desemprego devido ao iminente cancelamento dos contratos dos professores? Nós nunca diminuímos nenhum aluno nas escolas. Caso muito pelo contrário, tivemos aumento do número de alunos no Estado. Por força das pessoas e das famílias, pelas dificuldades econômicas, deixaram de ir nas escolas particulares, mesmo da classe média, e foram colocando alunos nas escolas estaduais. Tanto é verdade que, no ano de 2015, foi o ano que mais se investiu na educação no Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos. Foram 33,17% do orçamento investido na educação. Desde a vinda da Força Nacional aqui para o Estado no mês de agosto, com o objetivo de diminuir os atos de violência, o cenário, na verdade, da segurança pouco mudou, tanto que Porto Alegre é uma das capitais do país mais violentas. Tem mais algum projeto em pauta que seja capaz de resolver essa questão da segurança pública? Nós estamos até o final deste ano chamando 2 mil policiais militares novos, inclusive 1.300 que ingressaram agora e que já estão em treinamento e que eu tive a oportunidade de participar da solenidade. Estamos chamando concurso para a SUSEP, concurso para o IGP, para a Polícia Civil e acredito que até o final do ano teremos mais. Mas a Força Nacional de Segurança também tem um outro componente. Ajuda na medida em que vai sendo trabalhada esta área e ajuda também a controlar melhor. Estamos acertando definitivamente aí as questões tecnológicas de monitoramento junto com os municípios, porque procuramos atuar nas áreas em que há mais incidência da violência. Por outro lado, nós também temos agora a presença mais recente de peritos e do pessoal da inteligência da Força Nacional, acompanhados de um delegado da Polícia Federal, que o governo federal nos concedeu através do Ministério da Justiça, que vai ajudar a ampliar mais. Acredito que a questão da violência é também uma banalização desse processo, da qual nos falta e solicito às vezes que tenhamos uma política nacional de segurança e também uma política penitenciária nacional para ajudar, porque os estados sozinhos não vão atender. O que acontece aqui não é diferente do que acontece nos outros estados. E isso nós temos que superar isso com muita participação da sociedade, inclusive, porque às vezes a verbalização muito forte desta sensação de insegurança também ela ajuda quem pratica a criminalidade, que pratica a iniquidade, que olha para a violência com a coisa desmedida. O que nos assusta é vendo filho matando pai, o que nos assusta é pai matando filho. Tudo isso está disseminado e o problema da droganização, o problema do tráfico de drogas que incide sobre a violência e a criminalidade tem que ser combatida todos os dias. E o que nós estamos procedendo e fazendo na área da segurança é superar tudo isso com força e com destemor para não dar folga para ninguém que pratica a criminalidade. E na opinião do senhor, se a PEC 55, projeto do governo Michel Temer, for aprovada, como que a educação e a saúde do Estado pode ser afetada? Eu não acredito que isso afete, porque sempre são necessários investimentos nessa área. Eu devo dizer que também no Uruguão do Sul nós temos que ter uma consciência muito clara e por isso apresentamos para a Assembleia Legislativa medidas para buscar o equilíbrio financeiro, mas acima de tudo preparar um futuro diferente para o Rio Grande do Sul. Não quero que o próximo governador passe pelo constrangimento que nós passamos. Nós queremos entregar um Estado melhor e aqueles que vieram depois de nós possam ter mais tranquilidade para gerenciar todos os aspectos e a vida econômica, política, social do Estado do Rio Grande do Sul. E a educação tem um papel preponderante, inclusive naquilo que eu deixei de dizer anteriormente sobre a violência. Nós temos a CIPAVs, as Comissões Internas de Prevenção aos Acidentes e à Violência Escolar, que no começo do nosso governo foi implantado e o ex-secretário de Educação, Vieira da Cunha, tinha colocado como meta de colocar isso em 100 escolas. Nós já temos hoje mais de 2 mil escolas das escolas estaduais que já têm a CIPAV instalada e que vai lá, às vezes, a presença de pessoas dando palestras, educando nossas crianças e nossos adolescentes, porque eu acredito que a única maneira, através da educação, de nós revertermos esse processo de violência que está instalado e de criminalidade, da drogadição e tudo mais no nosso país. Isto só se vence com essa tarefa educativa. Estamos empenhando nisso e tenho certeza que nós estamos implantando uma semente de mudança, de transformação, mas a gente sabe que uma semente plantada hoje não rende uma árvore amanhã. E quanto ao pagamento dos salários dos servidores, o senhor tem a previsão de acabar com o parcelamento ainda dentro do seu governo? Olha, para isso é preciso obter o equilíbrio financeiro, é preciso ter recursos. O estado do Rio Grande do Sul, no começo do nosso governo, tinha projetado para 2018 um déficit de R$ 25 bilhões. Com as medidas que nós tomamos, inicialmente com o corte de gastos, especialmente de cargos de confiança, horas extras, diárias, viagens e tudo mais, nós vamos chegar em 2018 com as medidas que tomamos anteriormente, durante todo o ano de 2015, a um déficit de R$ 8,8 bilhões. Esperamos que as medidas que tomamos na Assembleia preparem o terreno para superar tudo isso e justamente estamos fazendo para poder investir mais em segurança, em educação, em saúde, em infraestrutura, mas especialmente nas políticas sociais. Sem recursos financeiros e sem equilíbrio financeiro, você não aplica atitudes sociais de atender justamente quem mais precisa, quem mais necessita, as famílias carenciadas e todo mundo que precisa da atenção do poder público. Essa caminhada é uma caminhada para o futuro, não é uma caminhada para o meu governo, é uma caminhada para o Rio Grande. E nós vamos enfrentar isso porque eu já disse no período eleitoral, de que eu ia fazer o que precisava ser feito. Vamos lá trabalhar para equilibrar as finanças e termos uma postura olhando para o horizonte, olhando para o amanhã e construir aquele velho Rio Grande, que sempre foi protagonista dos melhores momentos da nossa história, ele possa realmente voltar a ser o que foi. Bom, já que o senhor entrou no assunto, em vários momentos o senhor disse que pretende devolver o Estado muito melhor do que recebeu, e com certeza isso passa pelo pacote de medidas. O senhor acha que a população apoia esse seu pacote? Olha, existem resistências sempre, toda mudança e transformação, quem quer que seja, ela às vezes assusta. Eu olho um exemplo que eu vi um dia de alguém que disse, o seguinte, perguntou para uma plateia, quem quer mudança? Todo mundo levantou o braço. Quando ele perguntou, quem quer mudar? Só ele levantou o braço. Porque quando atinge a individualidade, a pessoa, o indivíduo, todo mundo tem seus interesses particularizados. Nós sabemos das dificuldades, respeitamos a todos que podem ser atingidos, mas este é um sacrifício que tem que ser compartilhado por toda a sociedade, seja pelo mundo político, no caso das bancadas, dos deputados, dos partidos, seja pelos outros poderes e instituições, porque o poder executivo vem fazendo a sua parte. Agora, nós estamos olhando para eles e dizendo, aquilo que é possível fazer, nós estamos fazendo. Por outro lado, entendemos de que nós temos que olhar para os 11 milhões de gaúchos e gaúchas que esperam uma atitude diferente. E a gente tem que saber desses 11 milhões de gaúchos, o quanto é que esta sociedade suporta do custo do Estado, e que o Estado tenha capacidade de se renovar, se refazer e se transformar para poder prestar um melhor serviço público e atender bem a sociedade. E o que o senhor gostaria de dizer para aqueles que estão insatisfeitos com a sua gestão? Olha, a insatisfação existe, só que não existem os recursos, não existe o dinheiro e nós temos que plantar, como disse, essa semente de que amanhã a gente tenha os recursos necessários para atender bem a sociedade. E para encerrar, governador, caso se confirme a saída do PDT, do governo, o senhor acha que terá força para aprovar o pacote da CEPLEI? Eu acho que essa não é uma questão política, nem de situação, nem de oposição. Não é uma questão ideológica, não é uma questão da vida de um partido, nem é uma questão de afetos que as pessoas ou as entidades têm. É uma questão do futuro do Rio Grande. Nós queremos plantar um novo futuro, porque a sociedade, esses 11 milhões de gaúchos, estão esperando uma atitude de coragem, de determinação e de vontade e de disposição de preparar a sociedade gaúcha, mas especialmente o poder público, para uma nova história, um novo momento e uma nova realidade. Tenho certeza que repetir a mesmice não muda nada. Nós temos que fazer mudança, temos que fazer transformações, e para um Estado, um poder público, em fase terminal, a gente não dá analgésico. É preciso dar tratamento, às vezes é um remédio amargo, mas ele tem que ser suportado para conquistar novos dias e uma nova realidade e um novo futuro. Governador, uma curiosidade pequena, não só minha, mas acredito que de todos os gaúchos. Há chances de reeleição? Olha, a reeleição é um instituto que existe, não é? E quanto a mim, pessoalmente, eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em fazer o que precisa ser feito como governador. Outros que pensaram nisso, titubearam e não tiveram atitude nem coragem. Num Estado que teve em 45 anos, apenas 7 anos, em que a receita foi maior que a despesa, portanto, 38 anos a despesa foi maior que a receita. Se nós estamos na nossa casa, na nossa vida particular, quando a gente, lá em casa, alguém perde o emprego, alguém perde as condições econômicas de sustentar toda a família, a gente dá um aperto aqui, um aperto lá, um aperto no outro lugar, para poder equilibrar as finanças. Esse é o caminho que nós estamos traçando para o Rio Grande do Sul, então não me importa a minha condição pessoal. Tenho 40 anos de vida pública, espero que a gente continue honrado, honesto e com responsabilidade para o bem e para o futuro do Rio Grande. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho